Ele tem sorte? Se ele tem sorte, ele tem um pouco de dom. Se ele tem um pouco de dom, ele é cagão. Mais ou menos assim, saca? Sacou qual é? Vamos, vamos, vamos. Solo dolo clear. Que suspense, galera. Nada de tiro. Solo dolo. Ai, vou beber um aqui. Tomara que ninguém me atire. Receiver group. Ah, não vou aceitar porque tem pouca gente. Dessa vez não vou aceitar, não. Na ilha é sacanagem, gente. Para, para. Cara, gastou três barricadas. Eu já fiz o barulho que não devia, já... Já avisei que estou aqui. Não sei quantos tem aqui. Não sei quantos tem aqui. Vou embora, hein. Fudeu. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, caralho, caralho. Eu só queria te comer. E não me perdoe, eu não queria dizer aquilo Estava louco, foi um destúbilo, não você E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe E não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Sexy girl, they're sexy They're sexy girl, they're sexy Vamos ver se a gente não crasha Se a gente loga lá Vai rolar mais PDP Então, vamos devagar Ah No, no, no No, 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 no ver